Como é que eu fui permitir isso? Ah, meu Deus, me perdoe. Como eu posso evitar essa tragédia? O povo de Juazeiro chegou a nossa hora. Precisamos de homens decebidos para defender nossos direitos ignorados por esse governo, arbitralho e ditador. Temos que lutar por nosso terra. Defendê-la, meu que seja, derramando nosso precioso sangue. Os preparativos para o empate. A equipe entrava com atentos. Reunia-se com os estudos docebiais. Traçava estratégias para a batalha que se avizinha. A equipe entrava com atentos. A igreja é muito grande. Só restava a casa. Pedir a Deus para resolver essa questão que eu estou dentro do Espírito, eu precisava de mais um milagre. Foi o que me otorreu com uma ideia. O órgão do presidente que avalia a situação e reflete para tomar decisão, ele é só o cargo, que é renunciar ao cargo e evitar assim o país de sair. que certamente agora você faz a certeza que eu vou nascer na frente do mundo desse estudo Ah, padrezinho desaforado ainda tem a pedulaça de minha mesa Ui, ui 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 Isso facilitará a nossa defesa. Muito bem, é o Círculo da Mãe de Deus. É Ele que vai defender o Juazeiro e proporcionar a nossa vitória. Por Deus, começou a batalha, proteja nossa gente. Seja piedade de nós. Não tem medo, não. Que bala nenhuma aqui. Soldado abençoado pelo meu pai de inciso. Dizendo... Atacar, vamos fazer essa macacada correr, pessoal. Coronel, as tropas estão com dificuldade de romper as valas que os inimigos construíram em volta da cidade. Ah, é? Pois enviem mais tropas e a nossa arma secreta. Quero ver se eles resistirão a ela. E a batalha continuava impiedosa de uma árvore. Quanto mais as tropas situacionistas atacavam, mais crescia o ânimo dos patentes de floro para o rei 20. A situação parecia, por muito tempo fina. Todo dia chegavam dezenas de feridos que precisavam urgentemente de cuidar dos médicos e espirituais. Floro se desdobrava como soldado e como mestre, fora atendendo os feridos, fora combater os inimigos. A batalha é difícil, Padre Cícero. E nossas armas são insuficientes. Não temos munição. Temos a munição mais eficiência, meu amigo. Nós temos a fé. Fogo! O que é o meu? 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 Major, o Gabriel chegou. Muito bem. Vamos armá-lo rápido e bombardear este agente saudente. Atenção. Preparar. Apontar. Fogo! Quero ver agora se ele não existe. Posso ver? e aí E aí e o é o Voltem! Voltem! Quem fugir é desertor. Fácil em calo! Voltem! Fácil em calo! Major, contra esse exército aí não temos a menor chance. A CIDADE NO BRASIL 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 RETOMEI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL